Sabe aquele frio que eu sentia na barriga Quando tava perto de você Sabe aquele medo que a gente sente Quando a gente não quer perder Amor, não vou mentir Ainda assim por você Mas viver assim Só vai me fazer sofrer Vai doer, mas vai passar Sem você não vou chorar Mas eu não vou voltar Amor, não vou voltar Vai doer, mas vai passar Sem você não vou chorar Mas eu não vou voltar Amor, não vou voltar Sabe aquele frio que eu sentia na barriga Quando tava perto de você Sabe aquele medo que a gente sente Quando a gente não quer perder Amor, não vou mentir Ainda assim por você Mas viver assim Só vai me fazer sofrer Vai doer, mas vai passar Sem você não vou chorar Mas eu não vou voltar Amor, não vou voltar Vai doer, mas vai passar Vai doer, mas vai passar Sem você não vou chorar Mas eu não vou voltar Amor, não vou voltar Eita seu menino Você for rodar na disposição Repertório novo, hein? Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E vou jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Você tá de volta A fim de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De me arrumar Vem me dar saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E vou jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Você tá de volta A fim de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De me arrumar Vem me dar saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho De me arrumar Vem me dar saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá O que me faz chorar Você tá com ele Eu não poder te abraçar O que me faz sofrer Você tá com ele Eu não poder te ver O dia amanheceu Você já me esqueceu Mas esse amor Em mim ficou marcante Pra você Só foi um lance O que me faz sofrer É não poder te ver Eu sei que você é casada E eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar É ver você com ele Eu não poder te abraçar O que me faz sofrer É você estar com ele Eu não poder te ver O que me faz chorar É ver você com ele Eu não poder te abraçar O que me faz sofrer É você tá com ele Eu não poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu Mas esse amor em mim ficou marcante Pra você só fui rolando O que me faz sofrer é não poder te ver Eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar é ver você com ele Eu não poder te abraçar O que me faz sofrer é você estar com ele Eu não poder te ver O que me faz chorar é ver você com ele Eu não poder te abraçar O que me faz sofrer é você estar com ele Eu não poder te ver Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite está aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pra que seu marido não nota E você tá carenta, pois você já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp quando der vontade Se se tem saudade, se se tem carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou É não só para a sala da E. Amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite está aí em ponto Se tem meu WhatsApp quando der vontade Se se tem saudade, se se tem carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou É não só para a sala da E. Amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Isso é garota de amor Isso é garoto expondição Falando de amor Às vezes a gente Erra sem querer Agir consequente Por não saber O certo eu quero É nunca te perder Desejo, espero Que possa compreender Que o homem é minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de vez Vamos ficar de vez Diz o que posso fazer Pra convencer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz que não acabou Nosso amor Nosso amor Nosso amor Diz que não acabou Esquece essa partida Esquece essa partida Esquece essa partida Não se cala Não se cala Guarda essa mala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz que não acabou Diz que não acabou Não acabou Não acabou Ela pensou que eu não ia superar Minha cabana cachaça ia me desmantelar E não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Ela pensou que eu não ia superar Minha cabana cachaça ia me desmantelar E não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou Eu não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje ela quem corra atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Me amei, foi enganado Hoje é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais eu vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Alô, vaqueira, vai desce meu Brasil Chama do piseiro Chama do piseiro Vem a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou Eu não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje ela quem corra atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Me amei, foi enganado Hoje é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais eu vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Música 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 Espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chama de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chama de papazinho quando você precisar Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem história entre você e eu Então deixa ele logo e vem voltar pra mim Volta pra mim Isso é garoto, os bom de som falaram de amor E essa é mais uma que é a autoria do meu amigo Reginaldo Costa e Panta LG.8 Ai Curitirama, tamo junto irmão Hoje eu lembrei do nosso amor A história linda que a gente passou Como é que pode acabar assim? Será que você me esqueceu? Como acabou a história entre você e eu Deixa ele logo e vem voltar pra mim Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem história entre você e eu Então deixa ele logo e vem voltar pra mim Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem história entre você e eu Então deixa ele logo e vem voltar pra mim Volta pra mim Alô preto produções Lá em Poço da Jurema Em Buritirama Aquele abraço Alô preto divulgações Hoje eu lembrei do nosso amor A história linda que a gente passou Como é que pode acabar assim? Será que você me esqueceu? Como acabou a história entre você e eu Deixa ele logo e vem voltar pra mim Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu Que ainda tem história entre você e eu E diz que um dia vai voltar pra mim Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem história entre você e eu Então deixa ele logo e vem voltar pra mim Volta pra mim Vem voltar pra mim Tchau, tchau E ainda tem que ver Aciação Aciação A CIDADE NO BRASIL 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 Um homo assim desapegado Garotos condições falando de amor